Para apresentar o tema Importância do Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade, convido a diretora executiva de Relações Institucionais do Grupo Arteres, Giane Luíza Zimmer Freitas. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Confesso que é uma tarefa muito difícil subir agora ao palco, depois de brilhante apresentação aqui dos ministros, e até vou reclamar com o Marco Aurélio depois, de me colocar assim depois de tanto brilhantismo, mas vou tentar passar para vocês um pouquinho sobre sustentabilidade e falar um pouquinho como que a nossa empresa Arteres está se posicionando com relação ao tema. Sobre Arteres, para quem não nos conhece, ou conhece só um pouquinho, gostaria de colocar, somos uma empresa com cinco concessões federais, duas concessões estaduais, 3.200 quilômetros de rodovias, estamos aqui muito fortes no sul, sudeste, duas sedes em São Paulo e em Ribeirão, e nossos acionistas, a Bertes, capital espanhol, e a Brookfield, capital canadense. E, para a gente falar de ESG, é um tema hoje muito popular, todo mundo tem falado de ESG, é um tema complexo até de a gente explicar e falar, mas, na verdade, não é um tema pontual. O ESG, a sustentabilidade, é uma jornada. Como que funciona essa jornada? Como tem funcionado essa jornada para o nosso grupo? Desde 2019, nós vemos atuando cada vez mais de forma estratégica com o tema. Anteriormente, a nossa empresa apresentava relatórios de demonstrações financeiras, o que, de fato, não exprime, não exprime o que é uma agenda ESG e os temas da sustentabilidade. Então, no ano passado, nós levantamos dez temas materiais, temas importantes, alinhados com os nossos acionistas, e também aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E, com isso, a sustentabilidade passa a ser um orientador estratégico da empresa. Definimos metas, indicadores e iniciativas. Estruturamos o tema e, ainda, criamos um comitê de sustentabilidade ligado diretamente aos acionistas. Isso é muito importante, porque o que nós estamos tentando fazer na empresa é a sustentabilidade de fato, não uma atividade de marketing ou de simplesmente imagem positiva. Não, nós estamos tentando colocar cada vez mais a sustentabilidade como um tema estratégico e genuíno da nossa empresa. Nosso ponto de partida, obviamente, temos um relatório de sustentabilidade muito bem montado, está no nosso site, com base nos objetivos do desenvolvimento sustentável, o Pacto Global. E, como eu havia falado, nós temos aqui os nossos temas materiais, fruto de pesquisa e conversa com nossos stakeholders. Com base nos objetivos do desenvolvimento sustentável, montamos três eixos estratégicos para o tema na empresa. O primeiro eixo da ecoeficiência trata-se aqui da pegada de carbono, como a gente vai agir para a descarbonização. Aqui vamos aumentar a transição energética, aumento de eficiência energética. E nós estamos falando aqui principalmente combustíveis, troca de diesel, veículos pesados. Como é que a gente caminha? Estamos falando da reutilização dos resíduos, como é melhor tratar e reaproveitar os materiais. Nesse pilar, nesse eixo, a gente já sabe que muitas empresas já têm metas concretas. E nós estamos, nesse ano, estabelecendo a nossa meta, alinhada à meta de nossos acionistas. O Grupo Abertes, por exemplo, o Grupo Espanhol, já tem uma meta clara. A Brookfield caminha também para uma meta de descarbonização. E nós teremos, até o final do ano, também a nossa meta. Então, eu acho que esse eixo é muito importante, é estratégico. várias empresas estão trabalhando já firmes nesse eixo, inclusive o próprio país, que, com os acordos internacionais, estabelecendo aí metas de emissão zero para os próximos anos. Temos o segundo pilar, que, na minha visão, é o mais importante para a empresa, que é o pilar da segurança. Segurança e qualidade. A segurança dos nossos colaboradores. A segurança dos nossos usuários. Na década passada, nós assumimos um compromisso com a ONU de redução de 50% das nossas fatalidades e atingimos esse objetivo. Nós já nos comprometemos em reduzir mais de 50% na próxima década as nossas fatalidades e acidentes. É uma meta extremamente desafiadora. Estamos focados com várias iniciativas, treinamento dos nossos funcionários, todas as iniciativas e investimentos voltados para que não haja mais fatalidade no trânsito. Hoje, a gente observa, ainda temos muito acidente com pedestres e motociclistas. Não é possível. Nós temos que eliminar isso na próxima década. Estamos trabalhando firme para isso. Também uma agenda forte de inclusão, diversidade. É uma agenda difícil. Mexe com a cultura, mexe com as pessoas. Estamos firmes também nessa direção para sermos uma empresa cada vez mais inclusiva, uma empresa cada vez mais diversa, igualitária. E, por fim, o terceiro eixo, boa governança, a transparência, a accountability, é justamente implementar a nossa agenda de direitos humanos. É aprimorar a avaliação dos nossos fornecedores, aplicar conceitos de ESG, de sustentabilidade, na contratação dos nossos fornecedores. a nossa certificação, 14.001, e também aumentar a nossa cultura de sustentabilidade. O que não é tão difícil, porque hoje os jovens, a geração que vem, ela pede por sustentabilidade, ela quer estar inserida nos temas da sustentabilidade, quer que a empresa pratique os princípios da sustentabilidade. E é isso que nós estamos buscando nesses eixos. Eu tenho aqui alguns exemplos, e eu vou me deter lá na frente, nos exemplos que são mais emblemáticos, que nos dão muito orgulho de como é que a nossa agenda tem seguido. E aqui, alguns pontos, se a gente fala de meio ambiente, então, a gente tem aqui alguns exemplos claros de como a gente tem avançado nessa questão da preservação da biodiversidade, na questão da descabonização. Então, a gente já tem hoje 205 passagens de fauna, que as passagens de fauna, então, elas unem os corredores ecológicos. Então, a gente, muitas vezes, passando uma estrada, a gente separa os corredores, e as passagens nos ajudam a unir esses corredores. Mais 2 milhões de plantas nativas já plantadas. A gente fala aqui também do asfalto reciclado, do RAP, que é muito importante. A gente fazendo pavimento com os reciclados. Redição de CO2 nos veículos através de nossos projetos, dando mais fluidez ao tráfego. As iluminações com LED, obviamente. A utilização das placas solares. Já estamos agora na Via Paulista, com o projeto de reducermos autossuficientes com as placas solares. Estamos trabalhando nas outras concessões também, nesse sentido. E, obviamente, as certificações do AIREC Brasil, no sentido de a gente ter uma empresa 100% com energia sustentável. Também agora, no pilar social, eu queria mencionar para vocês, eu já falei da meta da ONU, nos próximos 10 anos, reduzir em 50% os nossos acidentes, as nossas fatalidades. Bem desafiante. A segurança do trabalho, através de vários programas, engajamento e treinamento, também garantir a segurança. As áreas de escape, que eu vou falar adiante, que nos dão muito orgulho, já salvou mais de 700 vidas. Um programa muito especial de educação, nós temos aí o projeto Escola, que visa a educação de trânsito para as crianças que, desde cedo, possam estar em contato com as leis de trânsito, garantindo cidadania, garantindo que essas crianças cresçam com as boas práticas das leis do trânsito. Então, esse programa já atingiu mais de 335 mil alunos, mais de 700 escolas, mais de 160 municípios, cidades que foram beneficiadas com esse programa. Obviamente, muito treinamento para os nossos colaboradores, então, um olhar atento nessa trajetória de cada um, e que é muito importante também no nosso trabalho, para a segurança, que as pessoas estejam bem treinadas, sabendo as suas funções e o que se espera delas, e como se cuidar ao desenvolver as suas atividades. E, obviamente, a nossa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Se a gente fala do nosso pilar de governança, temos muito orgulho, no ano passado, nós adquirimos o selo Proética, então, é toda a nossa agenda de integridade, nós temos muito orgulho de sermos uma empresa totalmente ética, mesmo nos momentos de auge, de lava-jato, etc., a nossa empresa passou em colume, e nós temos muito orgulho disso, e acreditamos que isso é um grande ativo que nós temos. A nossa certificação 37001, diante do suborno também, somos certificados, nos dá muito orgulho, e um ponto que eu não posso deixar de falar, hoje, a Teres, nós temos 43% de participação das mulheres nas posições de liderança. Então, isso é muito importante, faço um comentário aqui que no nosso congresso, não sei se os senhores observaram, mas foi um congresso eminentemente masculino, inclusive, não só nos apresentadores, mas também nos mediadores. Fica aqui. Obrigada. Fica aqui o pleito para o Marco Aurélio, para que os próximos, ele garanta uma participação mais empoderada das mulheres, um apoio à equidade de gênero que nós temos buscado tanto, não só no mercado de rodovias, mas em todas as áreas, em todos os setores. cláusulas sociais e ambientais, também aqui na hora da gente contratar os nossos fornecedores, garantindo que os fornecedores também estão adotando práticas sustentáveis, isso é muito importante. Temos os nossos agentes de integridade dentro da empresa, que estão buscando, cada dia a mais nos tornarmos uma empresa cada vez mais ética, cumpridora dos princípios da integridade. Temos muito orgulho também. E do nosso programa de anticorpção, todos os nossos fornecedores passam por um programa de compliance. Então, isso também é muito importante. E eu queria só agora me ater a quatro casos que nós temos muito orgulho. Então, acho que o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês um pouco da evolução do tema de sustentabilidade aí na nossa empresa. Queria colocar para vocês que não é fácil, quando a gente se propõe a fazer uma agenda de sustentabilidade, a gente começa tijolinho por tijolinho, a gente não acorda e diz assim, agora nós somos uma empresa sustentável, não. A gente vai construindo isso paulatinamente, é uma agenda dura, enfrenta muitos percalços, inclusive muita restrição de orçamento. Então, o senhor sabe que quando falta orçamento, a primeira coisa que cortam, infelizmente, é a agenda de sustentabilidade, são temas de sustentabilidade. Então, para lutar para uma agenda robusta, a gente tem que estar lutando por orçamento, a gente está lutando para uma série de coisas. Então, a gente tem orgulho de dizer que nós temos feito muitos esforços e muita coisa boa e investido recursos na agenda de sustentabilidade e, nos casos de sustentabilidade, eu vou apresentar rapidamente alguns aqui. O primeiro, de muito orgulho, são as áreas de escape. Nós temos hoje três áreas de escape, duas no Paraná, ali em Guaratuba, e uma na Serra do Cafezal. E essas áreas de escape já evitaram, já tivemos 500 entradas de caminhões nessas áreas de escape e salvamos mais de 700 vidas. Então, para quem não conhece as áreas de escape, nós temos elas nas descidas e nas rodovias, quando a gente tem umas descidas mais acentuadas, os caminhões muitas vezes perdem o freio, têm problemas para frear, e eles, então, encontram uma caixa de escape onde eles podem adentrar e evitar um problema maior, um acidente. Então, essas caixas têm sido muito efetivas, têm sido apoiadas pelo Ministério, apoiadas pelo governo, e a gente pretende implantar muito mais dessas caixas aí nos próximos anos, porque elas têm sido extremamente efetivas. Queria colocar para vocês agora um case ambiental, também temos tido muito orgulho, quando isso é na Fluminense, então, a gente implantou lá passagens Copa-Copa, que são essas passagens, vocês podem ver ali pela foto, quando a gente passa a rodovia, a gente divide o corredor ecológico. Então, para que as espécies possam passar para um lado ou outro, para que a gente possa novamente integrar esse corredor ecológico. Então, a gente tem algumas soluções ambientais, e uma delas é essa passagem Copa-Copa, que, quando a gente implantou, nós tínhamos dúvida, nós, o IBAM, os órgãos ambientais, seria de fato funcionar. Será que a fauna, os animais vão passar nessas passagens? Vamos ter sucesso em integrar o corredor? E a gente tem tido a felicidade de termos muito sucesso com essas passagens. Nós temos 205 dispositivos, e a gente tem, especialmente, o mico-leão-dourado, que é uma espécie em extinção, tem passado pela nossa passagem Copa-Copa. Também o preguiça de colar, que vocês podem observar ali, também tem passado muito nas nossas passagens. Então, a gente também tem muito orgulho desse projeto, que a gente consegue, dessa forma e de uma forma ambiental correta, manter o corredor ecológico integrado. Queria me exercionar para vocês, como a gente fala de rodovia, a gente fala de pavimento. Esse é um dos principais itens das rodovias, são os pavimentos. É o pavimento. E a gente tem aqui o RAP, que é uma forma de a gente reutilizar materiais para refazer o pavimento. Então, é extremamente sustentável esse processo. Esse processo barateia muito e reaproveita os materiais. Então, a gente teve ali mais de 43 mil toneladas de materiais reaproveitados. Então, essa é uma solução do futuro. Acredito que mais e mais nós vamos estar implantando. E ambientalmente, enfim, do ponto de vista sustentável, ela é perfeita. Então, isso também temos muito orgulho, estamos implantando aí nas nossas rodovias, na litoral sul, estamos fazendo vários testes, em várias, porque, dependendo da especificidade do solo, você tem que aplicar tecnicamente um pouco diferente as formas de aplicar o RAP, mas tem tido muito sucesso. E o último caso aqui, que eu queria chamar a atenção dos senhores, como todos sabem, hoje a Teres está à frente da principal obra de infraestrutura rodoviária do país, que é o Contorno de Florianópolis. é uma obra de quase praticamente 4 bilhões de investimentos. Então, eu coloquei ali, são 50 quilômetros de pista dupla, seis acessos por trevos, a gente tem quatro túneis duplos, bem complexos, uma geologia bem complexa na região. A gente tem sete pontes e 20 passagens ali em desnível. É um projeto muito grande, muito complexo, nós temos já há muitos anos, esse projeto, infelizmente, veio atrasado, agora nós estamos conseguindo concluir o projeto, nós temos muito orgulho. E eu quis trazer esse caso do projeto do contorno, porque ele é muito interessante do ponto de vista ambiental, num aspecto que muitos de nós não pensamos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma ideia. Ali temos o projeto que contorna a Florianópolis, e é um projeto que hoje, na BR-101, circulam 100 mil veículos. Então, a gente tem ali num percurso de 44 quilômetros e que leva, na média, 120 minutos. E, com o contorno, vejam, senhores, nós vamos desviar cerca de 20% desses veículos, 20 mil veículos, e num percurso de 50 quilômetros, mas vamos gastar 38 minutos. Então, se a gente olhar a composição da frota ali, 90% é de frota pesada, é de diesel, nós falamos do diesel antes, que é um dos principais componentes para a transição energética, para a descarbonização, 10% de veículos leves, e, na hora de pico, esses 20 mil veículos. Então, se a gente faz um cálculo só de se ter construído o contorno no aspecto da fluidez, a gente vai estar evitando praticamente 900 mil toneladas de carbono. Então, isso é importante porque a gente geralmente não olha por esse ângulo. Aqui não estamos calculando as emissões líquidas da construção de um contorno. Obviamente, para construir um contorno, você tem vários outros aspectos que a gente não está trazendo aqui. O que a gente queria trazer é um olhar para a fluidez. Quando a gente coloca de pé projetos e não só o contorno, existem vários outros no país, nesse sentido, coloca projetos que aumentam uma fluidez do trânsito. Na verdade, nós estamos contribuindo para o processo de descabonização. Na verdade, nós estamos evitando emissão de gás carbônico. Então, eu acho que esse é um olhar bastante interessante para que os senhores também possam olhar em outros projetos como é que isso pode contribuir para uma agenda maior. Então, temos muito orgulho desses casos. Eu trouxe os casos principais. Temos milhares de exemplos. E eu acho que a mensagem final para trazer os senhores é isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, na verdade, é uma jornada. É uma jornada árdua, é uma jornada contínua no dia a dia. Ela envolve a empresa toda. E ela tem que estar aprovada, ela tem que estar imbuída por todos. Não só quando a gente fala dos jovens aqui que se interessam todos pelo tema, mas também pelo acionista, porque nós vamos ter, sim, que investir. Não é só ações pequenas, que muitas vezes faz mais com menos. Muitas vezes a gente precisa investir em ações maiores, concretas, principalmente nessa área da descabonização. Então, ela permeia a empresa toda. Para ela ser eficaz, ela tem que estar, sim, no planejamento estratégico das empresas. E eu digo com orgulho que, no caso da artéria, ela está no nosso planejamento. Então, eu queria finalizar com o vídeo. Muito bacana. Eu peço ajuda aí para passar o vídeo. e exprime um pouquinho. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muito obrigada. Agradeço a todos. Visitem o nosso relatório de sustentabilidade na internet. Obrigada. Vamos agora convidar a gente, Egli Humphrey, Marquina Maia, que vai tratar do sistema de monitoramento por câmeras para a condução segura de veículos operacionais, como prevenção de acidentes do trabalho. Ela é gerente executiva de sistema de gestão integrado da divisão rodovias do grupo CCR. Possui graduação em meio ambiente, sustentabilidade, SQSMA e SGI. Há 20 anos, atua na implantação de ISOs. Com vocês, Egli. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de apresentar aqui o nosso case. É um case muito importante para nós. O nosso case é um sistema de monitoramento por câmeras na condição segura de veículos operacionais, como prevenção de acidentes do trabalho. Nós vamos iniciar, então, aqui com o contato de valor, falar um pouco dos nossos objetivos, sistema e funcionalidade, atuação na prevenção e os nossos próximos passos. Apresento aqui para os senhores os nossos valores, que segurança é a nossa condição de existência, entendemos a necessidade de nossos clientes, somos protagonistas em criar oportunidades, agimos de forma integrada, não negociamos a ética e lideramos, pelo exemplo, motivados pelo propósito. Todos os nossos encontros e reuniões, nós iniciamos com um contato de valor. Esse contato de valor é de extrema importância para a gente tratar todos os assuntos relacionados à segurança do trabalho e à nossa segurança. Eu trouxe aqui o Elias, que é o filho de uma de nossas colaboradoras, e ele vai trazer a nossa regra número 9, que é um tema importante aqui para esse público. É um vídeo, o vídeo vocês aqui, por favor. Olá, meu nome é Elias, sou filho de Jaqueline, de Limeira A. Telefone celular. Nunca fazer uso de telefone celular, para o conduzir veículos, equipamentos móveis, trens, metrôs e durante a execução de outras atividades. Que o uso de celular esteja proibido. Tchau. Pois é, todos nós aqui utilizamos o aparelho celular, então deixamos aqui um recado para todos, que quando estiver dirigindo, não utilizar o aparelho celular, quando estiver em movimento, evitar olhar a tela do celular enquanto estiver andando, para evitar possíveis acidentes. Esse é o recado do Elias. E com o recado do Elias, então, iniciamos com o nosso primeiro objetivo do nosso case, que é a prevenção de acidentes de trabalho. Esse case tem uma relação direta com o ISG, principalmente ao S do Social. É um projeto que nós implementamos agora na nossa unidade MS Vias, liderada pelo gerente de operações Luiz Fernando Dedono. Esse projeto, ele iniciou no início desse ano. Dedono, inclusive, está aqui. Obrigada, viu, Dedono, por disponibilizar aí o case para que a gente tenha a oportunidade de apresentar. A integração da segurança do trabalho com a equipe de operação, ela é fundamental. Então, esse projeto, ele atende totalmente ao nosso público interno no S do Social. Dois outros objetivos importantes também para esse projeto é a questão de monitorar os principais fatores de riscos que geram acidentes envolvendo a condução de veículos. Além disso, promover mais segurança para os nossos colaboradores na realização das atividades de atendimento, circulação, parada e sinalização. É um sistema de câmera com inteligência artificial. Esse sistema, ele detecta em tempo real sinais de fadiga, sonolência, desatenção, a não utilização do cinto de segurança, a ausência do motorista em determinados momentos, a questão da aproximação de um veículo para o outro durante o percurso, a questão da frenagem muito brusca também, avaliado, é identificado, a mudança de faixa muito brusca, a localização em tempo real por GPS da viatura aonde ela se encontra e, em casos de irregularidades e desvios, existe um sistema sonoro que ele aciona dentro do veículo para que o condutor tenha conhecimento de que ele cometeu algum desvio e também no nosso centro de controle operacional. Tudo em tempo real. Esse sistema, ele funciona com câmeras internas e externas instaladas no veículo e também o sistema de DVR, onde a gente armazena todas as imagens por 15 dias e essas imagens, elas são avaliadas pela nossa equipe de gestão e operação. Aqui, então, a gente apresenta o sistema em funcionamento, a tela da esquerda aqui, a gente demonstra a distância, o distanciamento do veículo, a outra tela demonstra o colaborador que está conduzindo o veículo, nós temos um retigráfico onde ele apresenta a localização do veículo e, além de todos os indicadores de velocidade, mínima ou alta. Essas são imagens reais de colaboradores que nós implementamos no projeto, de uma colaboradora utilizando o celular. Diversas imagens aqui apresentando os nossos colaboradores em situações de sonolência. Em alguns casos, a gente vê o colaborador por diversos segundos com os olhos fechados conduzindo o veículo. Esse é um caso que a gente percebe que o colaborador ficou um bom tempo conduzindo o veículo e com os olhos fechados. Esse é o período. Aqui, esse colaborador desvia a atenção para mexer em algum objeto dentro do veículo. Esse outro colaborador também desvia por diversas vezes a atenção, pois ele está se alimentando dentro do veículo, então ele tira o visual dele. Esse aqui chega a retirar o cinto para mexer em um objeto. E essa colaboradora sai com o veículo antes de colocar o cinto. No momento em que é acionado o alarme, ela coloca o cinto. São situações reais. Mas esses colaboradores passaram inicialmente pelo projeto piloto com a ciência de que eles estavam sendo filmados. Então, todas as imagens que os senhores acabaram de ver, eles tinham conhecimento de que existia uma câmera dentro do veículo e eles estavam sendo filmados. Aqui a gente demonstra a importância do comportamento humano involuntário. Então, quando nós estamos nos nossos veículos, é importante que a gente verifique quais são as nossas ações dentro do veículo. Todas essas ações foram involuntárias. E, mais à frente, eu vou explicar aos senhores como que nós identificamos essa questão dessas ações involuntárias. Diante de todas essas questões que nós identificamos, houve a necessidade, então, de criar procedimentos específicos de treinamento e reciclagem para os nossos colaboradores. Esse foi o primeiro passo. O outro passo foi atender todas as questões relacionadas ao nosso código de conduta de trânsito, relacionado aos nossos procedimentos de condução de veículo. Trabalhamos com mais ênfase a questão da fadiga e sonolência. E como? Nós alteramos os horários de trabalho e intensificamos a obrigatoriedade do descanso durante o horário de trabalho. Esses colaboradores que passaram por esse projeto piloto também passaram pelos nossos feedbacks. Então, nós nos reunimos com cada um desses colaboradores individualmente, olho no olho, apresentamos a sua imagem e falamos a respeito das ações que eles haviam cometido durante a condução do veículo. Todos eles não perceberam ou não tinham o conhecimento de que tinham tido essas ações dentro do veículo. Então, aí está o comportamento involuntário, que é importante a gente trabalhar e dar ênfase para a atenção do colaborador dentro dos nossos veículos. Esses feedbacks também são de via de mão dupla. Ou seja, nós apresentamos as necessidades para o colaborador de ele não cometer mais os atos inseguros e, ao mesmo tempo, questionamos o colaborador do que podemos fazer para melhorar os nossos processos. Do que é necessário? Afinal, eles estão lá na linha de frente, eles estão sentindo na pele o dia a dia. Então, do que é necessário para que a gente possa melhorar os processos e manter um ambiente mais seguro para esse colaborador? É assinado um documento onde ambas as partes fazem um trato de que eu não vou mais cometer ação insegura e o outro lado da empresa é vamos avaliar todas as suas sugestões para que a gente possa implementar e melhorar os nossos processos. Como próximo passo, então, volto a dizer aqui, nós iniciamos esse projeto em janeiro desse ano. Em fevereiro, nós fizemos, implementamos o projeto piloto. Em abril, esse projeto ganhou extensão pelo grupo CCR todo, como um todo, dentro do nosso projeto de cultura da segurança. Percebemos que é uma ferramenta importante para a prevenção de acidentes do nosso colaborador. Então, esse projeto vai ser implementado em todas as nossas unidades. Estamos numa fase de avaliação de fornecedores, de implantação dos sistemas, de elaboração de documentação técnica, incluindo a questão do uso das imagens e, posteriormente, então, a implantação desse projeto para todas as unidades em 2023. E aqui, então, eu deixo o nosso recado que o grupo CCR, ele deseja o zero acidente. E você, como vai? Muito obrigada. Em continuidade ao tema, convido agora para tratar sobre o Fundo Socioambiental da Rota dos Coqueiros Rafaela Elane da Costa Lima Araújo. Ela é diretora-presidente da Monte Rodovias de Pernambuco. Atua há 13 anos em concessão de rodovias. Como já avisado, ela é a líder das concessionárias da Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros. Boa tarde a todos. Vim aqui para trazer um modelo existente em um dos nossos contratos, aqui como colocado já da Rota dos Coqueiros. É um mecanismo onde garante a transferência de recursos do contrato basicamente para uma conta onde a gente deve aplicar em projetos da área social e ambiental. É no verdinho, não é? No grande. Contextualizando um pouco, a Rota dos Coqueiros faz parte do Grupo Monte Rodovias, que também é controladora de mais duas concessionárias do Nordeste. Concessionária Rota do Atlântico, também em Pernambuco, e a concessionária Bahia Norte. Sobre a CRC, é uma PPP, ela tem seis quilômetros e meio, já tem aí 18 anos de contrato. Então, como vocês podem ver, eu falo muito em alguns grupos de discussão do tema de ESG, não é uma onda. e existem contratos que já preveram a necessidade de garantir, deixar o que pode ser feito, mas deve ser feito, programas de gestão, tanto ambiental como social. A Rota dos Coqueiros, ela liga dois municípios importantes de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, a Jabotão dos Guararatos. É um caminho importante para a região, reduziu aí, em alguns bons quilômetros, substituído por uma ponte de 320 metros, a gente conseguiu fazer o link desses dois municípios. É uma via litorânea, inserida no ambiente extremamente ambiental. A gente tem áreas de mangue, reserva ambiental, área de proteção ambiental, rio e mar. Aqui é um pouco de localização da Rota dos Coqueiros, para quem não conhece lá, mas provavelmente quem já foi para Pernambuco já transitou por lá. Um pouco do fundo agora. Como eu falei anteriormente, é um mecanismo definido em contrato, então tem uma cláusula específica no contrato da CRC de previsão contratual, de transferência de recursos, que é basicamente para uma conta específica. Essa conta é garantida para esses projetos, esses programas. Também há definição de como os programas, tanto de gestão social como de gestão ambiental, eles devem ser executados. Existe um acompanhamento de perto do poder concedente desse contrato para esses projetos, programas que são executados através do fundo socioambiental. O fundo socioambiental, ele é gerido por uma entidade sem fins lucrativos. Então, a concessionária, ela tem que contratar uma entidade sem fins lucrativos para poder fazer a gestão do fundo e execução desses projetos. basicamente, o fundo é composto por três recursos. O primeiro é o compartilhamento de excedente de receita de tráfego. Então, a CRC, ele é um contrato PPP com previsão de compartilhamento de risco de demanda. Então, parte do excedente que tem que ser compartilhado, ele vai direcionado para o fundo socioambiental. Então, a gente tem duas bandas de excedente. Então, tem a banda quando o tráfego ele fica acima de 110 e até 130. 50% desse excedente ele é transferido para esse fundo. Acima de 130 é um percentual de 10%. Essa transferência ela é automática. Tendo a ferição desse excedente, esse recurso ele segue diretamente para esse fundo. E quando não tem excedente, esse fundo deixa de existir? Não. Então, para garantir a existência do fundo e a execução desses projetos, existe a obrigação da concessionária fazer um aporte, uma transferência de recursos da concessionária para o fundo socioambiental. Então, todo ano a concessionária ela faz uma transferência de recursos para esse fundo que soma com o compartilhamento do excedente quando acontece. Além disso, uma das atribuições da entidade sem fins lucrativos é fazer a captação de recursos. Buscar recursos de forma que a gente consiga manter o fundo ao longo dos 30 anos de concessão sustentável para aplicação nesses programas. Eu vou trazer um pouco dos projetos, não vou entrar muito a fundo porque o objetivo não é esse, o objetivo é trazer que há possibilidades da gente garantir dentro dos nossos contratos é um modelo bacana até para os contratos que estão por vir de recursos que de fato sejam destinados a esses programas que esses programas eles deixem de ser na nossa cultura algo que pode ser feito mas algo que deve ser feito com acompanhamento entre as partes não só com responsabilidade da concessionária mas uma participação também do concedente durante a execução desses programas e por ser um fundo onde você tem várias origens aí de recursos a gente consegue manter programas aderentes à realidade daquele fundo então vou falar um pouco daqui do nosso a gente já tem aí aproximadamente 12 anos de existência do fundo e a gente teve períodos em que esse fundo tinha recursos maiores e hoje recursos ainda menores transferências menores quando a gente fala do eixo de compartilhamento de excedente e ainda assim a gente consegue manter atualmente não temos excedente de tráfego a gente não não consegue alcançar essas bandas acima de 110 mas a gente consegue manter a execução desses programas aderente a realidade daquele recurso então nós tivemos programas muito bacanas com investimentos até mais altos de 6 milhões aproximadamente vou trazer um pouco sobre eles que eu tenho um carinho particular por eles mas também programas que a gente consegue ter uma ampla um amplo resultado para a realidade local dessas regiões que até 12 anos atrás não tinha esse desenvolvimento que se tem eram povoados praieiros no entorno ali da Rota dos Coqueiros e que a gente consegue manter programas com a participação dessas comunidades com os diagnósticos que quem é da área conhece que a gente faz diagnósticos para poder determinar ali os melhores programas da realidade de cada região então atualmente a gente tem trabalha com dois com dois objetivos é o objetivo finalístico que está vinculado ao contrato que é contribuir para o desenvolvimento socioambiental do sistema viário e do seu entorno territorial e o concreto que é aquele que a gente de fato consegue com a atuação dos projetos que é fortalecer a nossa cultura organizacional de sustentabilidade da CRC e implementar projetos nas áreas ambiental trânsito e de desenvolvimento social no ciclo que nós estamos 2021-22 a gente definiu quatro componentes estruturais a agenda ambiental focada para a necessidade local aderida ao nosso a nossa licença operacional as obrigações que nós temos e exigências daquela licença operacional educação para o trânsito em todas as concessionárias nós temos que ter devemos ter programas que visam a redução de acidentes desenvolvimento social e empreendedorismo e a cultura organizacional então nós temos projetos em cada um desses componentes nesse ciclo 2021-2022 recursos do fundo a gente tem aproximadamente 300 mil investidos em investimento nesses projetos sendo de origem de fato desse fundo não necessariamente por um aporte nesse período e não necessariamente por um compartilhamento de excedente do período é pela existência ali do fundo onde esses aportes e esses compartilhamentos eles são transferidos ao passo que acontece então esse fundo ele está sempre mantido dos projetos que nós temos no componente de desenvolvimento social e empreendedorismo a gente tem um aplicativo faz tudo esse aplicativo faz tudo foi ele veio como origem da realidade do covid onde a gente passou a não ter mais a possibilidade de levar programas para a comunidade por questão de distanciamento mas a gente precisava manter essa pegada de empreendedorismo nos locais ali praieiros três povoados bem específicos de lá um deles principais que é Itapuama onde uma das nossas praças está inserido e para dar continuidade a esse programa a gente conseguiu planejar e executar junto com a entidade sem fim lucrativo o aplicativo Rota Viva faz tudo da Rota Viva esse aplicativo é uma continuidade de um dos programas iniciais que a gente teve que era o Reserva da Cidadania que formou diversos empreendedores nesses povoados e que hoje a gente faz mais um apoio para dar continuidade dar ferramentas para essas pessoas continuarem aí com essa sua pegada de empreendedorismo em aproximadamente 12 meses de projeto a gente já fez quatro cursos de qualificação e já tem 30 empreendedores locais cadastrados e utilizando esse aplicativo fazendo venda de seus produtos podcast Rota Viva no componente da educação para o trânsito a gente começou a ter isso também foi origem aí uma forma que a gente teve com o COVID de levar a educação para o trânsito aumentar também a nossa capacidade de apliação e de pessoas atingidas e conseguimos fazer aí o planejamento do podcast com a participação de uma das jornalistas de Pernambuco que é a Roberta Soares da área de mobilidade levando aí para não só para os usuários da rodovia como em todo o estado discussões importantes acerca da mitigação e da prevenção de acidentes de trânsito foram produzidos já 10 programas mais de mil moradores colaboradores e usuários atingidos pela facilidade de acessibilidade desse podcast e recentemente ele foi indicado a um prêmio de jornalismo da região esse é particularmente um dos projetos que eu desde quando eu estou lá eu estimulo muito a ser mantido o voluntariado é o Rota da Leitura é um programa de estímulo à leitura nas escolas do entorno mas o grande objetivo dele é promover aos nossos colaboradores o voluntarialismo e o espírito colaborativo então os nossos colaboradores eles se se predispõem a fazer momentos de leitura nas escolas do entorno nesse ciclo 2021 devido a impossibilidade da gente ter acesso às escolas e ter ali aquele momento próximo a gente fez produção de audiobooks onde os nossos colaboradores eles passaram por uma espécie de treinamento de 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 como fazer uma leitura e fizeram a gravação de audiobooks que foram distribuídos em cinco escolas distribuímos também 400 kits de 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 livros que foram originados desses audiobooks e o que a gente tem de 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 bom é que até o momento ainda com 12 meses aí de 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 implantação desse projeto nesse desse formato de audiobook 14% do nosso quadro funcional ele participa de forma colaborativa e aí aproximadamente 600 famílias de estudantes que são impactadas por esse projeto esse rota da leitura ele tem basicamente aí os seus 12 12 anos de de existência diagnóstico social ambiental foi fez parte da agenda ambiental para esse ciclo agora que é para a gente fazer aí o planejamento do próximo ciclo dos próximos projetos e o nosso objetivo com esse diagnóstico participativo é a gente estar cada vez mais aderente à necessidade de proteção ambiental no entorno então é o principal objetivo com relação a esse diagnóstico ambiental foram 128 questionados respondidos mais de 30 moradores participando de oficinas parecem números pequenos mas para a região isso é bastante significativo moradores e visitantes e trabalhadores do entorno que fazem parte desse diagnóstico ambiental a gente está no momento de finalização do diagnóstico para a utilização no planejamento do próximo ciclo então esses são os projetos que nós temos vis-à-vis o recurso que nós temos ali no fundo socioambiental mas o fundo socioambiental ele também pode fazer projetos maiores com grandes impactos um deles que eu tenho muito carinho por ele é o Via Escola porque tive o privilégio de participar um pouco da parte operacional dele foi um projeto de desenvolvimento da educação básica a gente tendo como parceiro uma entidade sem fins lucrativos que montou uma metodologia onde capacitava os professores e daí os professores começaram a utilizar essa metodologia de leitura era mais voltado para a matéria de português depois foi um pouco para a matemática mas o foco era o português foram 12 escolas atingidas e que tiveram o seu IDEB aumentado esse era o nosso indicador de acompanhamento e esse era o nosso objetivo ajudar os dois municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho a aumentar o seu IDEB foram mais de 3 mil alunos impactados por esse projeto e formamos mais de 300 educadores entre professores coordenadores e diretores dessas 12 escolas municipais 6 milhões de investimento e esse foi o resultado alcançado conseguimos o aumento conseguimos não as escolas elas conseguiram de Jaboatão aumentar em mais de quase 24% o IDEB isso é bastante significativo eles conseguiram antecipar a meta dos 10 anos do município e o Cabo de Santo Agostinho subiu quase que 20% o IDEB entre 2008 e 2015 então foi um projeto bastante significativo a metodologia ela foi entregue para o governo do estado de Pernambuco de forma que fosse utilizado em outras escolas frente ao resultado que ele deu e o projeto reserva da cidadania que é visa visava eu falo visava mas ele ainda visa porque ele ainda existe lá a gente só não está mais operacionalizando reserva da cidadania ele passou a se manter sozinho esse também é um dos objetivos quando a gente está falando de projetos sociais foi contribuir com o desenvolvimento local sustentável da reserva do praia e praias vizinhas buscando a melhoria e condições de vida da população no desenvolvimento da cultura e cooperação e governança comunitária Cabo de Santo Agostinho foi o município que foi que recebeu esse projeto e que esses povoados praeiros eles têm conseguido manter esses projetos formamos mais de 35 lideranças líderes comunitários lideranças comunitárias foram mais foram em aproximadamente 120 horas de qualificação voltados ao empreendedorismo e formados mais de 10 grupos produtivos e apoiados pelo projeto essas 35 lideranças e esses 10 grupos produtivos é que hoje estão envolvidos naquele nosso projeto que está em curso do aplicativo Faz Tudo o objetivo de ter trazido aqui pra vocês é pra mostrar que existem possibilidades mecanismos contratuais em que a gente consiga garantir a execução desses projetos sociais e ambientais tão importantes para os nossos projetos de concessão é um mecanismo que é possível ser mantido ao longo do contrato é um mecanismo totalmente automático então é um recurso que é dado que é certo e que é transferido e por experiência ao longo desses 12 anos de operação 12 anos de existência do fundo sociabental mesmo com altos e baixos do nosso tráfego impactado por diversos cenários econômicos vividos aqui por todos nós a gente conseguiu manter os programas a gente consegue dar continuidade aos programas a gente consegue cada vez mais ser inteligente na execução dos programas e aderir àquela realidade de existência de recursos sem prejudicar os programas sem prejudicar o nosso objetivo de estar ali seguindo e dando muita atenção à sustentabilidade não só do negócio mas de toda a comunidade do entorno que no caso aqui da CRC o nosso projeto foi Greenfield então foi de fato foram comunidades bastante impactadas pela existência dessa via litorânea mas impactadas positivamente então era isso que eu queria trazer para vocês me coloco à disposição para falar um pouco mais desse da parte regulatória do fundo sociabental eu botei até o fundo sociabental como entre parênteses porque se me se perguntarem porque o nome fundo ele não tem muito uma característica de fundo porque ele é uma conta bancária específica destinada para execução de projetos mas o contrato ele deu esse nome a gente passou nos últimos anos por uma por uma discussão junto com o poder concedente para deixar a forma de acompanhamento do fundo a forma de acompanhamento desses projetos o mais operacional e seguro para as partes possíveis porque é um recurso de fato que tem um destino que não é um destino operacional da concessionária e também ele não é um recurso público e fico à disposição porque tem algumas questões regulatórias que não era o meu objetivo trazer aqui para vocês mas fico à disposição para poder discutir caso alguém tenha interesse especialmente quem está aí trabalhando com projetos e eu consigo aí trazer para vocês as experiências que nós tivemos o que funciona que a gente sabe que funciona e o que pode ser revisitado é isso e agradeço a atenção de vocês e encerrando as apresentações com o tema ISG como oportunidade de negócios convido a coordenadora da ISG da Infra Woman Carissa Ribeiro ela é engenheira de transporte com especialização em planejamento e mobilidade urbana gerenciamento de grandes projetos de infraestrutura estudos de análise de viabilidade econômica planejamento e modelagem de sistemas de transporte por favor Carissa eu acho que o meu principal objetivo aqui é tentar mantê-los aqui e além disso interessados no tema ISG sei que todo mundo está com fome eu vou tentar ser super rápida mas eu queria um pouco a atenção de vocês para o tema porque o que eu venho apresentar aqui hoje é um pouco diferente de todas as três palestras que tiveram até o momento por quê? vocês viram na prática pontualmente como as empresas estão se preparando e vocês devem se perguntar mas por quê? por que trabalhar o verde ou por que trabalhar o ISG é tão importante? o meu papel aqui é tentar convencê-los de falar que ISG é negócio igual você faz um projeto de engenharia igual você investe em inovação ISG também é um negócio e pode ser bastante rentável se você tem transparência confiança no mercado e governança bem quem eu sou e quem é o Infrauman bem o Infrauman é um grupo sem fins lucrativos que em 2018 a gente sentiu a necessidade de iniciar um processo de inserção de mulheres na infraestrutura por quê? a minha colega que é a primeira palestrante ela comentou por que existe no mercado uma falsa sensação que não existe mulheres na infraestrutura talvez a gente não seja a maioria mas sim existem e esse grupo iniciou esse processo bem Carina você é feminista não não sou eu acho que a diversidade que é isso que o grupo vem trazendo é extremamente importante de novo para o negócio não é simplesmente uma panaceia de colocar e inserir mulheres sim uma diversidade do grupo onde isso traz o diferencial seja do lado público ou do lado privado a gente trabalha desde 2019 principalmente a pandemia de alguma forma nos ajudou a trabalhar nas plataformas sociais nas plataformas de mídia então a gente está em todas as plataformas mas e a gente tem vários objetivos eu não vou passar aqui por cada objetivo porque eu acho que eu quero aproveitar esse tempo e mostrar para vocês a importância que isso tem hoje dentro de vários contextos seja ele de eventos da universidade e quem são essas mulheres bem nós somos hoje 850 mulheres cadastradas no grupo aqui tem vários de vocês que subiram tem vários de vocês na plateia que fazem parte desse grupo é um grupo de voluntariado de voluntárias e essas voluntárias elas são as que estão tomando decisões em várias áreas em vários aspectos ontem você tiveram a Natália a Natália é uma grande colaboradora desse processo a BCR também é um grande colaborador e parceiro então eu participo dos eventos já faz muito tempo cada vez mais nós temos mulheres um painel desse com mulheres é extremamente importante mas eu quero salientar nós somos um hub não só de conhecimento de mentoria mas de negócio e muita coisa vem acontecendo nesses últimos dois anos dentro do grupo bem nós temos 15 lideranças e eu faço parte de uma delas faço parte do ISG porque que uma engenheira de transporte voltou mais para esse lado de ISG porque de novo voluntária e acredito que isso faz parte do meu negócio mas além disso né de ser voluntária no ISG eu também sou especialista líder de transporte e infraestrutura do Banco Interamericano e hoje faço parte eu também sou coordenadora do Cone Sul de todos os projetos do Banco Público e Privado por isso que eu falo ISG é negócio bem foi falado de ISG e o que que realmente é a parte ambiental eu acho que todo mundo já sabe eu não quero que confunda a parte ambiental com compensação ambiental compensação ambiental é parte de um processo do E de ambiental e ali está em inglês porque eu acho que fica mais bonito né todo mundo está usando a parte social não é só reassentamento é assim como a minha colega Rafaela falou é você trazer a comunidade para dentro do seu projeto e que ele faça parte integral daquilo que você está fazendo e a governança que para mim é o mais importante e aqui a gente pode separar a governança em dois temas a governança pública e a governança privada tem países distintos e a operacionabilidade disso é um pouquinho diferente bem vocês podem falar que eu acho que a primeira palestrante falou que a empresa Arteris começou em 2019 mas o ISG na mídia desde 2018 vem trazendo várias matérias explicando o que é mas isso não é novo vocês vão ver que eu vou mostrar o estado da arte do ISG que começou através de uma crise a crise da percepção sobre o risco da poluição nuclear em 2019 1950 e a partir daí toda a evolução do I do S e do G vem associado a crises econômicas parece até engraçado a gente está passando exatamente por um novo processo e eu acredito que é por isso que o ISG está na pauta de todo mundo aqui são dois exemplos que saíram em um desses estudos mostrando exatamente a coerência entre o que aconteceu no mercado financeiro e por isso eu acho que é importante a minha fala como banqueira se vocês querem usar esse termo e como o ISG vem acompanhando as evoluções do mercado financeiro de novo trago o tema sustentabilidade de investimentos financeiros bem qual que é o nosso desafio eu acho que é hoje nesse momento é sobreviver não só a engenharia ela é importante no projeto mas o ISG ele é parte essencial vocês como gestores públicos vocês tem uma empresa que ela na parte de engenharia ela é boa qual que é o diferencial o que que vocês olham e aí que o ISG como parte importante da lei das obrigações mas principalmente da procura por capital dentro do mercado internacional é isso que faz o seu diferencial e o agente público ele está querendo não só um retorno engenharístico mas também um retorno de benefícios socioeconômicos para aquele município ou estado ou país então hoje adaptar os temas de ISG ele é fundamental dentro do negócio aqui eu trago quatro, cinco falas de uma reportagem do valor econômico onde os gestores ou CEOs de empresas vem comentando o que que eles veem nos últimos dois anos de ISG também não vou passar por isso mas tem um tema importante o desafio de ISG como eu falei não é só compensação ambiental ele parte da parte tecnológica financeira e institucional o ministro comentou uma imagem vale mais do que mil palavras de um dito chinês e eu trago essa imagem porque eu acho que é onde eu acredito que o ISG ele vem sendo aplicado e eu vou mostrar vários casos de sucesso em função disso bem a gente viu muita parte do I sendo aplicado nesses últimos três exemplos antes três palestras antes da minha mas aí você aqui eu trouxe um resumo que a ONU comenta as oportunidades de ISG elas podem ser econômicas elas podem ser ambientais energéticas sociais e na questão de material é assim que o ISG ele se complementa então eu quero trazer esse princípio para vocês para vocês entenderem que não existe uma caixinha mágica ou um padrão ou um modelo único por isso que a minha fala de diversidade ela passa não só para o recurso humano mas também para o recurso tecnológico para o recurso de planejamento então ela é muito mais diversa aqui tem um exemplo de mobilidade e aí quem vem acompanhando toda essa evolução no tema de mobilidade elétrica vai ver que existe uma pressão muito grande para a compra de veículos elétricos seja ele veículo privado os ônibus mas esquece da indústria por trás de todo esse investimento seja ele por infraestrutura seja ele por tecnologia seja ele por problemas de mobilidade e emissão então cada um desses pilares ele tem uma complexidade em termos de cadeias de valor de produtividade de recursos diferentes eu trouxe esse modelo e eu não vou me atender não vou focar em rodovias porque eu acho que tem que ser um conceito um pouco mais amplo para a gente depois chegar em rodovias e principalmente em concessões e por que eu estou falando todo esse contexto no termo de ISG é importante ressaltar que existe um pilar de capital tecnologia infraestrutura política e demanda cada um de vocês está inserido em algum desses pilares tudo isso se transforma em informação transparência e confiança eu acho que a palestra dos ministros ele trouxe um pouco o lado regulatório de lei que faz com que a gente comece a pensar em cada uma dessas caixinhas de forma diferente o que não tem lei ele pode desde que traga o princípio da responsabilidade e aí que o ISG também está envolvido no mercado financeiro em termos de transportes independente da rota que você pegar tem uma coisa muito importante que se chama hub de informação qualquer coisa que você vai fazer hoje você precisa de informação então o ISG é extremamente é a raiz é a base principal de qualquer coisa que você vai fazer para qualquer projeto e elementos importantes para um projeto de concessão onde você tem uma parceria entre o público e o privado ou uma PPP existe uma coisa que vocês são bem familiarizados que se chama matriz de resultado essa matriz de resultado ela tem vários pilares tanto de engenharia e o ISG está bem envolvido hoje nessa matriz de resultados uma vez que você tem você ganha um projeto se você é doente público se você vende se você é doente privado se você ganha existe uma coisa da capacidade de cada empresa e foi muito feliz eu estar no final desse painel porque a gente viu vários casos e cada um tem a sua particularidade então a primeira coisa do ISG que se você quer aplicar seja um ente público ou privado é trabalhar uma matriz de materialidade o que você pode fazer onde você pode fazer e como você pode fazer o mercado financeiro ele é muito inovador e vem avançando cada vez mais então a depender do seu potencial da sua vocação você tem instrumentos diferentes que você pode aplicar por quê? porque isso é capital então uma vez que você faz uma compensação ambiental que você tem um fundo você pode a partir dessas iniciativas ir no mercado financeiro iniciar um processo de negociação para diminuir os seus juros falando bem popular ou pegar dinheiro mais barato no mercado então tem vários você já ouviu falar dos green bonds dos bônus temáticos e aí tem os bônus sociais os sustainable link bonds então são várias estruturas financeiras aplicadas a determinados projetos e determinadas características de cada projeto essa publicação é uma publicação muito interessante porque ela traz vários casos de sucesso no Brasil tem o caso da Simpa ou a Movida você tem o caso da Suzano que é um caso emblemático então são é bem interessante se vocês quiserem se aprofundar mais em alguns casos específicos para você ver cada caso tem um modelo próprio tem uma estrutura própria um processo de governança adequado ao objetivo que cada empresa quer avançar internamente uma mensagem cada matriz ela é única e tem a sua particularidade então o ISG de novo é diverso precisa de uma equipe multidisciplinar para você realmente trazer todo o benefício do que essa sigla significa para o seu negócio como eu falei a gente é uma rede de mulheres que trabalha a doutora Eliane está aqui e foi ela que me apresentou que faz parte também do nosso grupo é uma das grandes incentivadoras apoiadoras e ela ontem a gente estava conversando e ela trouxe um caso interessante do Mato Grosso do Sul e eu queria aproveitar com a presença dela aqui também expor o que eles estão fazendo você tem dois processos de licitação acontecendo e uma evolução do lado público e de boas práticas é o que eles estão fazendo dentro dos editais vocês podem ver que isso já está nos editais eu acho que a Rafaela também comentou que foi uma obrigação do edital de Pernambuco então não é uma coisa fora não é um se possível a gente faz estamos fazendo estamos aproveitando e desenvolvendo economicamente a região que a gente pertence então eu agradeço Eliane também como eu falei a nossa rede do Unifr1 é exatamente isso é um apoiar a outra para trazer excelência negocial e de conhecimento um outro caso também no setor privado eu trago da Rumo e por que o ferroviário porque o ferroviário em termos de bônus verdes ele é o grande impulsionador na área de transportes a Rumo foi a primeira empresa do Brasil a fazer um bônus verde na área de transportes e aqui também como eu falei eu sou do Banco Interamericano a gente tem várias publicações que explica a depender do seu interesse como usar o ISG para o negócio essa é uma publicação também que existe dentro do banco só entra na página do banco colocar o ISG vocês vão ter lá uma série de documentos evidências empíricas que eu acho isso é muito importante ver para crer com dados e eu trago um dado importante aqui o banco junto com o Banco Mundial o Banco Asiático nós fizemos um trabalho que fala em vários projetos no mundo inteiro que fala que a cada um dólar financiado em infraestrutura verde você tem um retorno de quatro dólares isso é extremamente importante para você convencer o seu ministro ou o seu agente econômico de como financiar etapas de um ISG ou como financiar estratégias de um ISG e como você pode ter os benefícios através desse investimento além do mais o mercado hoje você vê um movimento muito grande do blended finance que vocês vão escutar isso o dinheiro concessionado onde você consegue garantir uma taxa muito mais atrativa através de elementos de ISG bem a gente passa por um processo de transição vai depender de onde você está dentro desse norte, sul, leste, oeste o que você quer fazer com o ISG base tem informação transparência e confiança oportunidade ela vem dependendo de qual eixo você quer pegar mas sem sombra de dúvidas a questão de sobrevivência ela passa por esse eixo que se chama ESG obrigada eu tentei ser muito rápido rápida por conta do almoço mas o InfraUma tem uma série de informações dentro da página as pessoas que quiserem participar só entrar e mandar um e-mail e já é cadastrado você escolhe a área que você quer atuar ou participar é uma iniciativa bastante interessante agradeço a BCR porque eu acho que ela vem também nos apoiando nesse sentido e mais o banco como todos os multilaterais a gente tem a obrigação de poder trazer inovação em tudo que acontece no ambiente de negócio então aproveitem todo o depositório de informação que tem é extremamente importante e inovador então também eu fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer pergunta e agradeço também a oportunidade ao Barra e ao Marco Aurelio por me ter aqui muito obrigada a oportunidade a oportunidade e agradeço para outras que eu vou ar